Boa tarde galera, para quem é novo aqui no canal eu me chamo Lara, faço parte do Diretório Acadêmico da Física da Universidade Federal do Ceará e viemos na segunda-feira 5 da tarde proporcionar para vocês mais um contato com a Ciência em Live. Se você é novo aí, então se inscreve no nosso canal, também vai atrás das nossas redes sociais, nosso Instagram e Facebook que estão na descrição do canal e lá nós divulgamos todos os eventos que proporcionamos como a Ciência em Live e como também o Dia do Físico que já já está chegando e temos uma programação para vocês, então acompanhe lá nas nossas redes. Se você gostar dos nossos eventos, dá um joinha, não esquece também de divulgar para o pessoal que gosta de física e que gosta da ciência e antes de começarmos com a nossa apresentação e passarmos para para o participante. Eu preciso explicar para vocês a parte do Tira Dúvidas, das perguntas. Antes, nos outros vídeos, nós tentamos testar que vocês poderiam tirar dúvidas no meio, no final, no começo do seminário, mas a maioria das pessoas optavam por perguntar apenas no final. Então nós vamos separar realmente só o momento lá do finalzinho que vamos falar. Vocês podem mandar a pergunta de vocês no chat do YouTube, então vocês mandam a pergunta lá e nós encaminhamos para o professor para responder algumas, tá certo? Então, hoje nós vamos ter a participação do professor Paulo de Tasso Calvocante Freire, professor e coordenador da pós-graduação de Física da Universidade Federal do Ceará e que vai falar de um tema que algumas pessoas estavam até perguntando para a gente, que é sobre a pós-graduação em tempo de pandemia. Professor, agora é com o senhor, tá certo? Então, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui para falar um pouco sobre esse tema de grande interesse da comunidade acadêmica. E eu, essa minha apresentação vai ser mais direcionada para os estudantes de graduação, claro. Como o tema é pós-graduação, lá no final eu vou falar um pouco sobre assuntos que interessam também para os estudantes de pós-graduação, que eu tenho certeza que alguns vão assistir essa apresentação. Então, eu vou aqui começar. Só um minutinho. Tá bom? Beleza. Então, o tema, como eu tinha falado, é a pós-graduação em tempo de pandemia. E, para dar uma ideia geral para vocês, o que seria a pós-graduação, eu resolvi falar de alguns assuntos, outros, como a relação entre o conhecimento e pós-graduação. Então, pós-graduação a gente pode entender como um ensino avançado para preparar especialistas em diversas áreas do conhecimento, nas diversas áreas do conhecimento, na verdade. Só que esse ensino vem juntamente com a criação de conhecimento. Então, esse conhecimento é adquirido através de estudo e trabalhos sistemáticos. Então, um resumo muito curto do que seria a pós-graduação, a gente pode pensar que é um treinamento avançado, mais construção de conhecimento. Então, o conhecimento, de uma forma geral, ele é produzido nas universidades. Então, vamos falar aqui um pouquinho das universidades, como elas surgiram, para dar uma contextualização do assunto. Então, de uma forma geral, aqui é um mapa da Europa e o norte da África, e eles estão separados aí pelo Mar Mediterrâneo. Então, do ponto de vista do mundo ocidental, as universidades surgiram nessa região, coberta por esse mapa. Então, muitas vezes a gente acredita que a Universidade Bolônia, por exemplo, tenha sido a primeira universidade, Bolônia é uma cidade aqui na Itália, a primeira universidade tenha sido criada aqui, mas, na verdade, as primeiras universidades, elas foram criadas no norte, no norte da África. Então, a primeira universidade foi na cidade de Túnez, que atualmente é a capital da Tunísia, que fica aqui nessa Bahia. A segunda foi em Fes, que é a segunda maior cidade do Marrocos, que fica mais ou menos nessa região, e a terceira no Cairo. De tal forma que a gente pode considerar como as primeiras universidades do mundo ocidental, essas que estão descritas nesse slide. Então, para vocês terem uma ideia, no século VIII foi fundada a primeira, no século IX a segunda, e no século X, a terceira universidade no Cairo. E a primeira universidade da Europa apenas no século XI. Mas, de qualquer forma, se a gente for comparar isso com a história, a história, por exemplo, dos povos da América, isso aí mostra que foi, essa fundação ocorreu muito precocemente. O interessante é que, uma vez que as universidades, elas são a principal, o principal local onde o conhecimento pode ser desenvolvido, então, o método científico, de uma forma geral, foi estabelecido exatamente nesses locais. Antes de falar um pouco da história da pós-graduação aqui no Brasil, é sempre bom falar o caso do grande cientista alemão, Johannes Kepler. Então, muitos, principalmente os estudantes de física, conhecem a história do Kepler, graças às suas três leis. Então, o Kepler, ele fez estudos em vários locais. Depois desses estudos, obtendo a graduação em Tumgert, ele ganhou uma cadeira de matemática na Universidade de Graz. Graz, atualmente, é uma cidade na Áustia. Depois ensinou em várias universidades. Escreveu obras famosas, como A Harmonia dos Mundos, talvez seja a sua principal obra, e encerrou sua carreira em Praga, onde ele devia falecer. Mas o interessante na história do Kepler é o fato de que ele era um garoto muito pobre. Então, no tempo dele, todas as pessoas com o nível econômico dele iam ser, no máximo, agricultores. Ou, como foi o caso do pai dele, um mercenário de alguns restos. Então, o pai dele contratava um serviço dele para ele lutar numa determinada guerra, voltava para casa, passava um tempo, ia novamente para a guerra, voltava. De tal forma que, um dia, ele foi e nunca mais voltou. Então, esse era o futuro esperado para o Kepler. Só que o Kepler, desde pequeno, era um garoto excepcional, em termos de inteligência. Então, todas as escolas que ele passou, ele se destacou muito. De tal forma que, quando ele teve a possibilidade de entrar na universidade, em Thumblger, ele, pelas condições econômicas dele, ele jamais conseguiria cursar a universidade. Mas, naquela época, um nobre da aristocracia dessa cidade ofereceu uma bolsa de tal forma que permitiu que ele continuasse os estudos e se graduasse nessa universidade. Então, isso aqui é só para destacar que, já no século XVI, a Alemanha já se preocupava em fornecer bolsa de estudo para os estudantes que mais se destacavam. Claro, isso aí teve, para a Alemanha, foi maravilhoso, porque o Kepler é considerado um dos maiores cientistas de todos os tempos. Então, vamos ver aqui o que aconteceu com o Brasil. Entre 1700 e 1800, o Brasil era uma grande colônia. Então, ele expandiu-se, tanto do ponto de vista econômico, como territorialmente falando. Expandiu-se também, incrível, pelo continente africano. Então, muitos locais do oeste da África viviam economicamente em função dos escravos que eram exportados para o Brasil. Então, o Brasil tinha uma economia dinâmica, com a exploração das minas de ouro, entre outros. Então, a gente pode dizer que, no século XVIII, o Brasil, entre países e colônias, talvez fosse o que tinha o maior crescimento. De tal forma que, em 1800, o Brasil era, possivelmente, a maior economia da América, maior, inclusive, do que a dos Estados Unidos. Então, se uma pessoa fosse olhar a história do Brasil e chegasse em 1800, diria que o Brasil tinha um futuro grandioso. Mas só que, durante o século XIX, ou seja, em 1800 e 1899, ele apresentou um pífio desenvolvimento. Antes da independência do Brasil, o que é que ganhava? Ganhavam os senhores de engenhos, os mercadores, a fazenda real, ou seja, as alfândalas lá de Portugal, faziam com que esses recursos alimentassem a aristocracia portuguesa. Então, após a independência, a gente poderia imaginar que o Brasil ia utilizar esses recursos, que não iam mais para a coroa portuguesa, para desenvolver a nação. Mas o que é que acontece? Acontece que, com a independência, isso aqui é uma frase que eu tirei do livro da Nação Mercantilista, que é um resumo muito bem do que aconteceu no século XIX, com a independência, em vez de Portugal, a política econômica passa a ser deliberadamente pensada para excluir os interesses da maioria dos agentes, satisfazer uma minoria pouco interessada no progresso. Ou seja, em vez de alavancar o desenvolvimento do país, a elite do século XIX fez, foi frear esse desenvolvimento. De tal forma que, em 1900, o Brasil tinha apenas um décimo do PIB dos Estados Unidos. Claro, não existia o conceito de PIB, mas a gente pode, a gente, os economistas, eles podem retrospectivamente ver o que é que cada nação continha naquele determinado ano e determinar que, realmente, a economia do Brasil, que 100 anos antes era superior à dos Estados Unidos, agora representava apenas um décimo da economia dos Estados Unidos. Então, aos troncos e barrancos, a gente chegou no século XX. Então, no século XX, vocês talvez conheçam melhor a história desse século. cheio de convulsões políticas, golpes de todos os tipos, de tal forma que a gente chegou em 2020, estamos agora 120 anos após esse, após o país ter apenas um décimo do PIB dos Estados Unidos, chegamos em 2020 nessa situação. O presidente do país sobe a rampa do Palácio do Planalto, ou seja, o símbolo do poder do país ladeado pela bandeira dos Estados Unidos. Então, se a gente não conseguiu ser, ter uma economia equiparável dos Estados Unidos, pelo menos a gente, o nosso poder se satisfaz em subir a rampa do poder com a bandeira dos Estados Unidos. mas vamos tentar entender como é que os Estados Unidos conseguiram isso. Então, claro, é muito complexo como é que um país, a gente explicar como é que um país se desenvolve mais e outro se desenvolve menos. Existem algumas razões, por exemplo, nos Estados Unidos, desde o século XVII, sabia-se que era importante a educação. Então, em 1636, o Brasil não pensava nem fazer uma faculdade, os Estados Unidos já estavam fundando a sua primeira universidade, que é Harvard. E ainda no século XVII, ainda fundou mais duas faculdades, essa daí, The College of William & Mary e St. John's College. E no século seguinte, fundou mais algumas universidades, algumas das quais a gente conhece muito bem, Yale, no começo do século XVIII e Pensilvânia em 1740. Depois teve mais faculdades, teve também outras universidades. Mas, olha a importância de você ter instituições de pesquisa, de ensino, de alto nível de pesquisa no país. Então, esse é um dos fatores, segundo vários economistas. E aqui no Brasil? Então, a primeira faculdade que foi fundada aqui no Brasil foi a Faculdade de Cirurgia da Bahia, ainda em 1808. Durante o século XIX, foram fundadas outras faculdades, mas coisa tudo, é muito pequeno, uma faculdade de cirurgia aqui, uma escola de Minas ali, então, coisa muito incipiente, de tal forma que a primeira universidade, realmente, fundada no Brasil, foi apenas em 1912, que é a Universidade Federal do Paraná. mais oito anos, e em 1920, é fundada a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a nossa maior universidade, em termos de números de estudantes, professores, etc., a USP, foi fundada apenas em 1930. Então, você não tem nem 100 anos essa universidade. entre 1930 e 1954, foram fundadas mais duas ou três, e a Universidade Federal do Ceará foi fundada, finalmente, em 1954. Então, observe que, enquanto o Brasil, o Brasil começava a tatear na construção das primeiras universidades, o que é que acontecia, por exemplo, na Europa? Então, na Europa, aqui o Heisenberg, é o que eu botei, a figura de alguns físicos famosos, o Heisenberg, o Pascal Jordan, o Jirik, eles estavam fazendo doutorado, pesquisa de altíssimos níveis, enquanto também o Max Born e o Schreider também orientavam e realizavam pesquisas de alto gabarito. Então, existe uma diferença monstruosa entre o que é a Universidade Brasileira e a Universidade em outros locais do mundo, em particular, os locais mais avançados. Mas vamos falar um pouco da pós-graduação aqui no Brasil. Ela nasce oficialmente em 1965, então, nesse ano, foi fundado o primeiro curso que a gente chama Estrito Censo do País, que foi o curso de mestrado em educação na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Então, a gente pode dizer que as etapas da pós-graduação no Brasil são mais ou menos essa, sendo que importante mesmo é essa fundação, em 1965. Uma terceira etapa, existe uma, que a gente pode chamar de uma expansão planejada. Na quarta etapa, de 1990 a 2004, a pesquisa e a pós-graduação são redesenhadas, então, nesse período, muitas, muitas pós-graduações foram criadas. E, na quinta etapa, a pesquisa e a pós-graduação, elas são induzidas, ou seja, existem, por parte dos órgãos de fomento, linhas de pesquisa especiais para se pesquisar determinados, determinados assuntos. No final, eu vou falar, em particular, relacionado à pandemia, por exemplo. Então, a pós-graduação no Brasil, atualmente, os nossos números. Então, em 2020, nós temos 4.641 programas e 7.041 cursos. No Nordeste, em particular, nós temos 962 programas. No Ceará, e aqui não apenas a UFC, mas UFC, UES, URCA, URVA, Unifor, 161 programas. Vamos falar um pouco sobre a pós-graduação no UFC. Então, ela inicia-se formalmente no final da década de 60, com a instalação dos primeiros cursos de mestrado. Então, no centro de ciência, em particular, no centro de ciência da UFC, talvez um dos primeiros cursos tenha sido a da matemática. Na década de 90, existe a consolidação da pesquisa, e apenas no ano de 1993, ocorre a defesa da primeira tese de doutorado da UFC, que, por um acaso, também foi a primeira tese do Estado do Ceará, já que as outras universidades ainda não tinham curso de doutorado. E o que é interessante é que essa tese foi defendida no nosso programa, no programa de pós-graduação em Física aqui da UFC. Então, ela foi defendida pelo professor Sancleito Moreira, que atualmente é professor da Universidade Federal do Pará, e orientado pelo professor Francisco Erivan de Abreu Melo, que é um professor já aposentado. Então, na UFC, nós temos, atualmente, 118 cursos de pós-graduação, sendo que 62 são mestrados acadêmicos, 46 de doutorados e 10 mestrados profissionais. Isso aí faz um total de aproximadamente 6.200 estudantes. Um dos aspectos importantes na pós-graduação é o fato de que ela, os cursos e os programas, eles são avaliados periodicamente, em período de 4 em 4 anos, a avaliação desses cursos. Então, a última avaliação da CAPES, isso é feito pela CAPES, então ele dá nota de 2 a 7, 2 é a menor nota, e 6 e 7 são notas que são consideradas de curso de padrão internacional. Então, a UFC tem, na última avaliação, seis cursos, desculpe, sete cursos nota 6 e três cursos nota 7. Então, com isso, com esses números, com esses números aqui, nota 7 e nota 3, a UFC pode ser considerada a universidade com mais cursos nota 6 e 7 no Norte e Nordeste. Então, a gente pode interpretar um pouco esse resultado pelo seguinte fato. Lembre-se que, em 1993, quando foi defendida a primeira tese na UFC, no mínimo, outras três universidades no Nordeste já tinham curso de doutorado há um certo tempo. Eu posso citar a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Federal de Pernambuco e a Universidade Federal da Paraíba. Então, essas três universidades, elas já possuíam um curso de doutorado. Então, os cursos de doutorado aqui da UFC são relativamente novos. Então, o que isso significa? Significa que nesses, essa avaliação foi feita em 2017, então, significa que nesses 24 anos, a UFC certamente foi a universidade no Norte e Nordeste que teve o maior crescimento em termos de pós-graduação. Então, isso realmente é um motivo de orgulho para todos os professores e estudantes aqui da casa. E quanto à pós-graduação em Física da UFC? Então, vou dar um breve histórico, isso aqui é o meu ponto de vista, eu não sei, existem pessoas muito mais gabaritadas para fazer esse histórico, por exemplo, a professora Marlúcia Santiago, que se aposentou, que é uma professora aposentada do nosso programa, ela já escreveu um livro acerca da história do departamento e do programa de pós-graduação, está esperando publicar brevemente, esperamos que publique brevemente, então ela teria muito mais subsídio para fazer esse pré-histórico, mas, de qualquer forma, isso aqui é apenas um resumo só para dar uma ideia geral para vocês. Então, o nosso programa de pós-graduação em Física, ele começou a funcionar em dezembro de 1975, com a criação do curso de mestrado. Então, lembre-se que, no final da década de 60, a UFC estava implementando os seus primeiros mestrados, então, a física foi, o programa de pós-graduação em Física, o mestrado, especificamente, foi implementado em dezembro de 1975. Então, alguns dos primeiros professores, essa lista, obviamente, não é exaustiva, como eu falei, foram o professor Júlio Alto, o professor Flávio Toz, evangelista Moreira, o professor Lindbergh, o professor Germano, sendo que o professor Júlio Alto foi o professor que redigiu as emendas de todas as disciplinas originais do nosso curso de mestrado. Então, um destaque especial para ele, mas todos deram importantes contribuições. Mas, a primeira dissertação foi defendida em janeiro de 1978, com o professor Francisco Carivan, de Abreu Mello, e orientado pelo professor José Evangelista Carvalho, o DEDER. Na década de 80, a gente pode dizer que houve a consolidação do curso de mestrado. Então, novos orientadores entraram no sistema. Então, aqueles professores que terminaram o seu doutorado na Unicamp, o caso do professor Josué, do professor Erivan, do professor Antônio José, no começo da década de 80, que terminaram o seu doutorado na USP, no caso, o professor Gil de Aquino e a professora Marluz Santiago. E, mesmo quem terminou fora com o professor Miguel Araújo, então, esse pessoal que terminou o seu doutorado começou a voltar para a universidade, já eram professores, e começaram também a orientar e dar cursos, etc. Então, a gente pode considerar como um período de consolidação do nosso curso de mestrado. No final da década de 80, foi criado o curso de doutorado, e a primeira tese foi defendida dez anos, ou, desculpe, quatro anos depois, né, em dezembro de 1993. E aí foi, como eu falei anteriormente, com o professor Sancleito, orientado pelo professor Erivan, que foi, por um acaso, foi o primeiro mestre formado no nosso programa. Então, nas décadas de 2000 a 2010, é o que eu chamo de consolidação do programa, de pós-graduação, agora, tanto com os cursos de mestrado, com doutorado, agora com novos, com novos orientadores, pessoal, pessoal que terminou o seu doutorado na década de 90, e em destaque especial os professores Josué Mendes e o professor Gil de Aquino. Então, na década de 2010 até agora, eu chamo de período, chamaria de período contemporâneo, então, outros professores mais novos assumiram a coordenação e estão mantendo aí o programa caminhando. O programa de pós-graduação em Física, até o final de 2019, tinha formado 241 doutores e 396 mestres. Então, dado que é muito importante, eu gosto sempre de falar para os estudantes e a gente coloca isso com muito orgulho nos nossos relatórios anuais para a CAPES, é que 85% dos doutores em Física formados na UFC são docentes em instituições públicas brasileiras. Então, nós temos, nós temos acompanhado todos os doutores formados, todos os mestres formados, então, a gente sabe exatamente onde está cada um deles. Então, a gente sabe que 85% dos doutores estão nessas instituições públicas brasileiras. Então, alguns locais que eu cito aqui, então, tem professores em universidades federais no Mato Grosso, em Rondônia, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Alagoas, São Paulo, Goiás, como coloquei aí, em vários institutos federais. Então, é realmente uma grande alegria, um grande orgulho do programa ter esses ex-alunos, esses regressos, atuando atualmente como pesquisadores e professores nessas universidades. Eu queria falar um pouco sobre o número da participação dissente na produção científica da nossa universidade. Então, como eu falei para vocês, a pós-graduação é estudo e produção de conhecimento. Então, como é que a gente sabe que está sendo produzido conhecimento? Através da publicação de artigos científicos. Então, em 2017, o nosso programa publicou 151 trabalhos em revistas científicas com referência, analisada pelos pares. e desses 151 trabalhos, 48 tiveram a participação de estudantes do nosso programa. Em 2018, também foram publicados 151 trabalhos e uma participação de 40. Em 2019, 146 trabalhos com a participação de 39 estudantes. Então, na avaliação da CAPES, uma coisa importante é a qualidade das revistas que esses trabalhos estão sendo publicados. Então, nessa classificação da CAPES, as revistas de maior impacto, de maior qualidade, são classificadas como A1 e A2. Então, se a gente for olhar a quantidade de trabalhos do programa, a quantidade de trabalhos A1 e A2, em relação ao total, dá 34%. Isso aí para todos os trabalhos publicados. Se a gente considerar só dos estudantes, essa média a gente sempre faz, todo ano a gente acompanha isso, isso aí dá um pouco menos, está em torno de 30%, mas mostra, de qualquer forma, que a qualidade dos trabalhos que estão sendo produzidos nos nossos programas é sempre muito boa, tem sido mantido ao longo dos últimos anos. O corpo docente, talvez aí não dê para vocês lerem o nome dos professores, mas o corpo docente é formado por 31 professores, que a gente chama de corpo permanente e mais quatro colaboradores. Nós temos diversos laboratórios para fazer estudos de física experimental, então aqui eu cito os principais, laboratório de espectroscopia vibracional, microscópia de força atômica, análise térmica, holografia estrutural, altas pressões, propriedades elétricas, etc. Esses laboratórios têm equipamentos da ordem de 20 milhões de reais, no mínimo, na última estimativa que a gente fez assim rapidamente. Então, ele fornece equipamentos que permitem que se faça estudos de altíssimo nível. e a gente consiga publicar em revistas de alto padrão de impacto. Além desses laboratórios, temos também a central analítica da UFC, eu coloco aqui como uma facilidade do nosso programa, porque, por várias razões, primeiro porque ela, a central analítica, ela é coordenada por um professor do nosso programa, o professor Antônio Gomes, em segundo lugar, porque todos os equipamentos estão no nosso departamento. Mas, claro, isso aí é um laboratório multi-usuário e qualquer pessoa na universidade pode fazer pesquisa utilizando esses equipamentos. Não basta fazer um projeto, um pequeno projeto. Então, nessa central analítica, nós temos o microscópio confocal, microscópio confocal para fazer imagens rama, microscópios eletrônicos de varredura, dois microscópios, um EDS, e agora está sendo adquirido um microscópio eletrônico de transmissão, ou seja, equipamentos de altíssimo nível para fazer medidas de microscopia de muita qualidade. temos também seis grandes laboratórios de informática, o primeiro laboratório Lab Início, que é coordenado pelo professor Walder, temos o grupo de teoria da matéria condensada, que é coordenado pelo professor Gil, laboratório de simulação numérica de reservatórios de óleo pesado, esse é um laboratório feito em parceria com a Petrobras e é coordenado pelo professor Murilo, laboratório de dinâmica de fluidos computacional, que é coordenado pelo professor Soares, laboratório de simulação de sistemas coerentes, coordenado pelo professor Carlos Alberto e o laboratório de física do petróleo, que é coordenado pelo professor Nepomusen. Temos muitas parcerias internacionais, esse que não vai ser possível mesmo vocês lerem, mas, porque as leis estão muito miúdas, muito miúdas, mas aqui eu faço uma relação de 60 universidades e institutos de pesquisa de todo o mundo e nos últimos 15 anos tiveram alguma parceria com o professor pesquisador do nosso programa. Então, tem universidades em todos, praticamente todos os continentes e o que é interessante para os estudantes em particular é que existe a possibilidade dos estudantes fazerem interação indo para essas universidades, indo para esses institutos e pesquisando por algum tempo nessa, nesses locais. Então, isso é bem interessante para os estudantes. Agora, eu vou dar rapidamente os exemplos de pesquisa desenvolvida no programa, nosso programa de pós-graduação, então, para cada professor eu escolhi um trabalho e esse trabalho de forma, de forma nenhuma talvez seja o mais representativo, mas, e cada professor tem várias linhas de pesquisa, isso aqui é só para mostrar para vocês, principalmente para os estudantes da graduação, que os temas de pesquisa que a gente aborda aqui no nosso programa são bastante diversos, então, essa é a ideia principal dessa apresentação. Então, nesse primeiro slide, eu mostro um trabalho publicado pelo professor Walder na PCCP esse ano, então, aqui, nesse trabalho, o professor Walder, ele estuda a interação de duas enzimas que são utilizadas há várias décadas no tratamento de algum tipo de câncer, então, ele estuda a interação dessas enzimas com algumas proteínas do câncer. Então, ele, apesar dessas duas enzimas serem utilizadas há quase 40 anos, ninguém sabe exatamente qual é o mecanismo, o mecanismo de atuação da enzima. Então, esse trabalho do professor Walder, utilizando química quântica, ele lança luz sobre esse problema. Outro trabalho, esse trabalho aqui é dos professores André e Soares, aqui são um trabalho envolvendo o chamado redes de mundos pequenos, são grafos matemáticos, as interações que simulam diversos fenômenos da natureza, fenômenos a nível neuronal, fenômenos físicos, fenômenos bioquímicos, fenômenos relacionados à economia, transporte, então, esse é um trabalho que teve, eu estou colocando aqui, porque ele teve um destaque muito grande na sociedade brasileira de física na época de sua publicação. É um trabalho dos professores Carmona e Hans Hermann, e também o Soares, o professor Soares também entra nesse trabalho, no qual eles fazem o estudo da, o estudo da turbulência em líquidos viscosos, isso aí tem várias aplicações, inclusive, na física de petróleo. Ainda no tema de turbulência, tem esse belíssimo trabalho dos professores Ascanio e Murilo, os quais ele, nesse trabalho, eles investigam o comportamento das linhas de campo de velocidade do vento, quando encontra obstáculo do vento que está vindo do oceano e encontra obstáculo quando chega no continente. E aqui é o, essa figura de baixo, aqui é o profile dos prédios da praia do Mucuripe, então, eles usam equação de navio distorques, usam equações de turbulência, um trabalho bastante interessante. O trabalho dos professores Ilde e Raimundo, então, aqui eles estão discutindo o princípio da incerteza, tentando generalizar o princípio da incerteza, para isso, eles utilizam esse potencial do oscilador harmônico deformado para fazer vários cálculos, chegam na equação de onda, onde aparecem lá os polinômios de Laguerre, a gente lembra lá da mecânica quântica, que existem os polinômios associados de Laguerre na solução radial do átomo de hidrogênio, aqui eles encontram o polinômio não associado, mas o polinômio de Laguerre, um trabalho também muito bonito. Esse trabalho foi capa da Journal of Physics Condensiv Matter do mês passado, e é dos professores Diego e Andrei, então eles estudam quanto dotes de grafeno, na verdade eles estudam o que acontece quando você aplica o campo magnético em quanto dotes de grafeno, então foi um trabalho que ofereceu a capa do Journal of Physics Condensiv Matter do mês passado. Foi um trabalho dos professores Milton e Diego, eles estudam, aqui são várias várias lâminas de de fosforeno, então fosforeno é um material similar ao grafeno, só que é feito com fósforo, então eles eles exploram um Hamiltoniano modificado e usa alguns, faz algumas parametrizações, encontra os níveis de energia desse sistema que é um sistema bastante complicado. O trabalho do professor Wanderberg, ele estuda o transporte de matéria no meio que tem bloqueios aleatórios, então foi uma colaboração com alguns parceiros de universidades aqui do Brasil, particular da Universidade Federal do Pará. É uma fotografia do Hubble, nessa fotografia tem um campo, um campo pequeno, mas que mostra várias estrelas, isso aqui é para ilustrar o trabalho do professor Daniel Brito, que estuda, entre outros, exoplanetas, ou seja, planetas localizadas em estrelas de fora do sistema solar. É um trabalho dos professores Jeová e Renan em mundo Brand Words, quer dizer, mundo Brandas, que são mundos com diversas dimensões, então eles estudam potencial, coeficiente de transmissão, etc., e eu coloquei aqui para apresentar para vocês, porque ele ganhou destaque pelo fato de ter sido publicado em uma revista muito importante, que é a J-Rap, há dois anos atrás. Outro trabalho também envolvendo mundos Brandas, mas agora dos professores Roberto Maluf e Carlos Alberto, foi capa da revista Análise de Physique, quer dizer, uma revista muito importante da Alemanha, então ele ganhou destaque pelos resultados que ele obteve estudando entropia, leis de Newton, etc., nesse mundo Brandes sob determinadas condições. Um trabalho também importantíssimo dos professores Gomes e BD, foi publicada na principal revista de revisão, você publica artigos de revisão no mundo, que é a Review of Modern Physics, e aqui ele estuda grafeno, fulerenos, nanotubos de carbonos, etc. Outro trabalho que ganhou destaque nacional é esse trabalho do professor Carlos William e do professor Ayala, do qual eles estudam acoplamento entre fulmos e ordenamento magnético, através da espectroscopia RAM. Então, esse trabalho ganhou destaque na sociedade brasileira de materiais. Esse é um trabalho também muito interessante do professor Sarsak, Marcos Miranda, no qual eles estudam o limite de Scherer, o limite de Scherer é utilizado para determinar as dimensões de micropestais, isso vem sendo utilizado há dezenas de anos, mas o pessoal não sabia exatamente qual era o limite de validade, então, o Sarsak disse que eu disse. Aqui é um trabalho da professora Mar Lúcia, no qual ela estuda água subterrânea utilizando oxigênio 18 e deltério. Então, esse é um trabalho muito importante do ponto de vista prático para determinar dinâmica de aquíferos. O trabalho aqui é meu e do José Alves, a gente estuda materiais sobre altas condições de pressão e a gente vê mudança de comportamento através transição de fase e eventualmente amorfização sobre altas pressões. É o trabalho dos professores Jean-Alex e Diego, no qual eles estudam através de microscopia de força atômica, de força atômica, exatamente, é o comportamento de células, de pequenas células. Então, eles fazem um estudo matemático, um modelo também bastante interessante. É um trabalho do professor Carlos em César, no qual ele usa CAS, que é uma técnica rama mais sofisticada. Então, ele utiliza para estudar a superfície de tecidos biológicos sem haver a destruição desses tecidos. O trabalho do professor Odaí, ele estuda nanopartículas de carbono e de ferro, e ele tem várias aplicações, algum deles são magnético, outros não são, de qualquer forma, ele utiliza, isso aí já deu até algumas patentes para fazer limpeza de água da indústria antes dela entrar nos efluentes e contaminar os rios. Um trabalho quentíssimo, foi publicado agora, nesse mês, na NET Communication pelo professor Amaury, então, nesse trabalho ele estuda a dinâmica de bactérias, do crescimento populacional de bactérias, tanto no espaço quanto no tempo sobre determinados biofilmes. E, encerrando, um trabalho na NET Communication, só que dessa feita do professor Alexandre Pascual, com o Gomes, etc, e outros, vários parceiros, nos quais eles conseguem produzir a partir de folhas de grafeno, o mais fino diamante que você pode ter na natureza, que é feito exatamente por duas folhas de grafeno. Muito bem, eu queria falar rapidamente sobre a questão do coronavírus e da Covid-19, então, a gente sabe que esse vírus tem alta eficiência de contágio, alto tempo de incubação, alta mobilidade, e também a população que fica contaminada tem uma alta mobilidade. Então, isso criou essa tragédia que está no mundo todo, né? Mas, um fato interessante é o seguinte, é que foi, em pouco tempo, foi descoberto o agente causador da doença, foi feita a descrição desse agente e foi feito, e se descobriu como diminuir o contágio. Então, agora, quais são as etapas que estão faltando para a gente ficar livre desse problema? A descoberta de fármacos para confrontar a doença, a invenção da vacina. Então, existe uma quantidade imensa de trabalhos procurando essas, tanto fármacos quanto vacina, e também tentando entender a evolução dessa epidemia. Então, duas semanas após, até duas semanas após a gente começar o isolamento, eu comecei a colecionar artigos relacionados com o assunto, mas, depois de uns 15 dias, eu vi que era um trabalho impossível de ser realizado por uma pessoa só, né? Então, eu desisti, mas, de qualquer forma, eu peguei alguns, e esse aqui é bastante interessante do mês de abril, no mês passado, que ele mostra que esse isolamento eventualmente pode ser, pode ter que ser cíclico enquanto se encontrar a vacina. Então, existem vários trabalhos e aqui na UFC, no nosso programa, está havendo contribuição, eu vou dar três exemplos, o primeiro é uma contribuição do professor do Ayala, que tem um grande histórico em estudar fármacos, então ele está com esse projeto de reposicionamento de fármacos para enfrentamento de COVID-19, otimização de propriedades biofarmacêuticas através da engenharia de cristais, então ele está tentando financiamento tanto na CAPES quanto no CNPQ, mas já está colaborando com vários pesquisadores estrangeiros. O segundo que eu gostaria de citar é o de biologia estrutural quântica, COVID-19, proposição de fármacos, então isso aqui é um trabalho feito com química quântica e ele é desenvolvido pelo professor Waldo e vários parceiros aqui no Nordeste. O terceiro, entre eles, ele já está estudando a cloroquina e a hidroxicloroquina, a atuação dele no vírus e porque há um mês acreditava-se, ou pelo menos algumas pessoas mais ingênuas acreditavam que isso aí seria a solução de todo o problema da epidemia, mas não é exatamente isso, da mesma forma que não é uma gripezinha. E para encerrar a contribuição dos trabalhos aqui do nosso programa, eu cito, eu mostro essa fotografia do governador e na mão do governador tem um gráfico que foi produzido exatamente pelos pesquisadores professor Soares, professor André, professor Saulo, e eles mostraram de uma forma contundente através de modelos matemáticos que era fundamental o isolamento ser mais rigoroso. Então, aqui eu tiro uma notícia do G1, eu vou ler exatamente como foi publicado, que diz o seguinte, sem o respeito ao bloqueio total de circulação, o Ceará pode ultrapassar 5 mil mortes provocadas pela Covid-19, de acordo com o cientista-chefe de dados e professor do departamento de física da UFC, José Soares de Andrade Júnior. Então, eu acredito que esse é um trabalho fantástico do professor Soares, entre os seus vários trabalhos, então, eu daria destaque porque isso aqui está envolvendo vida humana e está poupando a morte de várias pessoas. Uma última palavra para os estudantes pós-graduação, então, esse último slide é só para os estudantes especificamente para os estudantes de pós-graduação, eu queria dizer o seguinte, nas últimas duas semanas, tanto a CAPES quanto o CNPq expediram uma série de ofícios, portarias, informes, falando sobre a possibilidade de prorrogação dos prazos de bolsa de estudo. Então, eu vou resumir todos esses ofícios, essas portarias, essas coisas. então, segundo a CAPES, o estudante pode ter até três meses de prorrogação de bolsa, segundo o CNPq, o estudante pode ter até dois meses de prorrogação de bolsas, e a Pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação disse que se o estudante está no seu período final institucional, ele pode, além desse período, pedir a prorrogação por mais cinco meses. Mas, claro, um detalhe importante é que essas solicitações de prorrogação, elas têm que ser feitas via o orientador. Então, se tem algum estudante que acha que precisa da prorrogação das bolsas do CNPq ou da CAPES, precisam se comunicar com o orientador e o orientador fazer formalmente essa solicitação, porque ele vai ter que justificar. Por que isso? Porque, quando a gente mandar essa solicitação à CAPES e ao CNPq, eles querem a justificativa, mas, quer dizer, não é, em termos de burocracia, não é nada muito complicado. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês e, claro, um agradecimento super especial à CAPES, ao CNPq e à Funcap, que, além de financiarem as pesquisas, de uma forma geral, o nosso departamento, dão as bolsas aos estudantes e permitem que eles desenvolvam excelentes trabalhos no nosso programa. era isso, obrigado, eu fico aqui à disposição para responder alguma pergunta, ok? não, tudo bem, eu fico aqui aguardando. Eu vou ver aqui, é, tá certo, beleza, tá ótimo. Ah, tá certo. Ah, tá certo. Tá bom aí, né? Beleza. sobre os novos laboratórios. Certo, nós temos, aquela relação que eu mostrei para vocês, é uma relação de uns 10 ou mais laboratórios. Então, muitos deles já existiam há vários, há vários, há vários anos. Outros foram feitos, foram montados há relativamente pouco tempo, e entre eles, eu diria, de física experimental, estão o laboratório de, que é coordenado pelo professor Carlos William, que é de medidas, medidas magnéticas. Temos, é, o laboratório, no laboratório de espectroscopia vibracional, temos novos equipamentos, novos espectrômetros, temos um laboratório novo de difração de raio-x, que consegue determinar a estrutura de monocristais, que é coordenado pelo professor Ayala, então, esse laboratório, em particular, está dando uma contribuição muito grande, aí, no desenvolvimento de novos fármacos, porque eles produzem os fármacos e conseguem enxergar espacialmente como é, como são esses fármacos. E, fora isso, temos novos laboratórios de informática, o último deles é aquele do professor Nepal Muceno, que você consegue fazer imagens tridimensionais de estruturas geológicas, estudar, em particular, a dinâmica de petróleos. Os outros são relativamente de médio, de médio a antigos, né, então, são aquela relação que eu já tinha dado para vocês, tá, então, é basicamente isso. E, o que vai chegar brevemente, o que a gente acredita que chegue brevemente, é um equipamento de altíssimo nível, que é o microscópio eletrônico de transmissão, que vai fazer parte da central, central analítica, certo? Perfeito. Professor, a próxima pergunta é do Eduardo Rocha. Pergunta seguinte, como fica a situação da POS nos próximos anos em meio a tantos cortes? Resumindo, vai ter bolsa para quem ainda está na graduação? certo, então, a resposta, a resposta, eu tenho que dar uma resposta otimista, então, a gente acredita que vá, vá ter bolsa, mas, claro, nos últimos, nos últimos anos, tem, digamos que a pesquisa não tem sido, não tenha sido vista como uma das coisas mais importantes para o país. De qualquer forma, com muita pressão da academia, e também de alguns, de alguns políticos que enxergam a importância da pesquisa, tem se mantido num determinado nível razoável, digamos assim, mas, o que eu poderia dizer para vocês é que terminem a graduação, façam o curso bem feito, e, quando, quando chegar a época de fazer a pós-graduação, a gente, a gente acredita que vai ter bolsas suficiente para os bons alunos. Mas, eu que estou com a dúvida agora. Pois não. Mas, então, vai ter certos cortes, né, comparado ao número de bolsas que tem, que tem, por enquanto, é possível, é possível, é possível, é possível porque, nesse ano, teve a CAPES, ela fez, ela fez alguns cortes, alguns cortes importantes, teve a reação da academia, com o apoio de várias entidades, com o apoio de várias entidades, sociedades, associações, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e associações de físico, de químico, de matemático, de medicina, etc., que permitiu com que esses cortes fossem, não fosse tão drástico como se, como o Ministério da Educação gostaria. Também teve cortes fortes nas áreas de, de humanas, né, que, segundo as pessoas que estão, digamos assim, coordenando a ciência a nível do Ministério da Educação, acho que não são, é um, é um tema sem importância. Então, de uma forma geral, teve cortes, a gente espera que, é possível que tenha novos cortes, mas a gente tem que, a gente tem que esperar que as coisas melhorem, a gente tem que sempre trabalhar com otimismo, né, sempre lutando com, com os agentes que podem nos, nos ajudar, tá certo? Mas, honestamente, teve cortes, a gente, é, acha que pode ter, mas, isso aí não pode ser motivo de desânimo para nenhum estudante de gado de ofício. Então, vamos trabalhar, vamos estudar como se a gente, no final do nosso curso, a gente tivesse possibilidade de fazer uma excelente pós-graduação. E essa é a mensagem que eu, eu posso dar para vocês, tá? Está certo, professor, obrigada. Temos também o Kleber Machado Alves e o Tiago Vadu, eles têm uma pergunta bem parecida, eles gostariam de saber se a quarentena irá alterar os períodos de seleção para o ingresso de novos alunos na pós-graduação. Certo. E como ficaria em meio a pandemia esses processos. Certo. Então, é o seguinte, hoje mesmo eu tive uma reunião com, quer dizer, vários coordenadores de programas, dos programas de coordenação, dos programas de pós-graduação, seis, sete, tiveram reunião com a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação e teve a participação da UPEM do reitor da universidade. Então, um dos temas discutidos foi exatamente isso, como seria a seleção no próximo, no próximo semestre. Então, a questão é o seguinte, a gente não sabe quando é que vai terminar esse isolamento. Consequentemente, a gente não sabe quando é que vai, quando é que a gente vai começar a ter aulas novamente, aulas presenciais, quando é que o semestre vai recomeçar e quando ele vai terminar. Então, por conta disso, o que é que a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação nos sugeriu, que a gente não lança nenhum edital de seleção porque a gente não tem a mínima ideia de quando é que ele vai poder, a gente vai poder fazer uma seleção realmente. Então, está, digamos, em stand-by, a gente não sabe quando é que vai ter seleção novamente. Certo. A próxima pergunta foi, professor, foi do Francisco Wendel, ele fala o seguinte, a prorrogação da bolsa é válida apenas para alunos que vão defender nesse semestre? Então, a prorrogação, a princípio, é para os estudantes que vão, vão defender esse semestre. Então, vamos supor, o estudante tem uma bolsa que está encerrando em julho, então ele acha que tem um problema, ele tem uma boa justificativa, então ele vai pedir e vai eventualmente ter um mês ou dois meses a mais, dois meses a mais se for estudante do CNPq e até três meses se for estudante da CAPES. Então, isso vale para esse semestre. Para o próximo semestre, então, para o próximo semestre, a gente, ou seja, em fevereiro de 2021, a gente acredita que também vai valer, já que a gente tem uma translação temporal por conta desse, desse problema da epidemia. Então, quem vai terminar o seu curso agora, em julho, quem a bolsa termina em julho e precisa, faz a sua solicitação. Se ele acha que vai precisar em fevereiro, não precisa fazer agora. Certo? Em fevereiro, a gente vai, a gente vai ver como é que vai ser isso. Ou seja, como é que a CAPES e o CNPq vão, vão, vão proceder. Está certo, professor. Foram isso as perguntas. Agradeço muito pela sua participação, está certo? Foi muito bom ter o senhor aqui, ainda mais para falar da pós-graduação nesse momento. Certo. Então, eu agradeço. Certo. Então, eu agradeço e queria deixar com uma palavra final, uma palavra de otimismo, apesar desse, desse período conturbado em termos de saúde pública, em termos de política, em termos de economia, mas a gente tem que ter, a gente tem que ter esperança, né? O Kepler é um bom exemplo, né, do que seria uma pessoa sem nenhum futuro na vida e conseguiu superar, se tornar um dos grandes, dos grandes cientistas da história da humanidade. Então, a gente tem que ter esperança. Então, essa é a mensagem final que eu deixo com vocês. Tá bom? Tá certo. Obrigada, professor. Tá, é. Então, galera, foi isso. Tá certo, a nossa Ciência em Live hoje foi sobre esse tema. Espero que vocês tenham gostado. E se tiverem gostado mesmo, não esquece de dar um joinha, dar um like e também se inscrever no nosso canal. Tchau, pessoal, até a próxima. Tchau, Tchau, Obrigado.